Anywhere you go, anywhere you go, give it all Esse é o Mariatói! Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Gente, na tarde desse domingo aconteceu a prova de fogo e na tarde de sábado Adriane Galisteu deu as duas opções dos poderes para o pessoal do Kawai escolher qual o poder da chama laranja eles queriam para essa semana. E as duas opções eram, opção A, multiplique por 2 o total de votos recebidos por um peão e a opção B era repasse todos os votos que o peão recebeu para outro você pode repassar seus próprios votos se quiser e o poder que ganhou foi a opção A, multiplique por 2 o total de votos recebidos por um peão então o poder laranja da semana é esse. Aí na tarde desse sábado teve o famoso sorteio das bolinhas coloridas lá na sede da Fazenda 15 para ver quais os peões que desceriam para participar da prova de fogo então quem desceu para disputar a prova foi o Shai, o WL e a Nadja o Radamés, a Lili e a Nadja tiraram a bolinha amarela como Radamés e Lili já disputaram a semana passada eles tiveram que trocar por outras pessoas da sede e o Radamés trocou com o Shai e a Lili trocou com o WL e eles precisavam levar outro peão para ajudar eles porque seria uma prova em equipe aí o Shai levou o Radamés, o WL levou o Yuri e a Nadja chamou o André para ajudar ela para ver se ela ganharia essa prova do Lampião, gente e foi uma prova como se fosse um basquete suspenso, né o peão que foi levado para ajudar ele puxaria o peão que foi sorteado numa espécie de cadeirinha e daria uma bola de basquete esse peão deveria acertar uns arcos que tinham lá na frente e fazer os pontos e quem ganhou a prova, quem foi o grande vencedor foi o WL se não me engano é a primeira prova que ele ganha nessa Fazenda 15 e quem desceu para a Baia foi os peões que perderam a prova, né que foi o Shai, o Radamés, a Nadja e o André, gente e na hora de voltar para a sede o WL voltou muito feliz comemorando bastante, quando ele abriu a porta da sede ele abriu cantando, aí os seus amigos do grupo dos crias já o abraçaram e foi aquela festa, gente então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram que o WL ganhou essa prova do Lampião deixa aqui para quem vai a torcida de vocês eu acho que a formação dessa roça vai pegar fogo lembrando que nesse domingo ainda tem o jogo da Discord depois eu vou trazer tudo aqui para vocês no canal um beijão, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer cada dia mais muito obrigada e até o próximo vídeo tchau!